E aí galera, beleza? A notícia que tá bombando hoje aqui nas internets que eu pude ver e que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês é sobre o pronunciamento que o Saturo e o Wata, é o cara lá, o chefão da Nintendo fez, dizendo algumas coisas que eu posso dizer interesse mútuo nosso aqui, né? Dos gamers de plantão. O que ele disse afinal? Ele falou que suas propriedades intelectuais, o que pode se dizer aí que pode incluir todos aqueles personagens famosos da Nintendo, Mario, Donkey Kong e etc, agora eles vão começar a fazer jogos de celular. Então agora ela vai começar a fazer isso. E não só isso, ela também anunciou que tá fazendo um novo console. Ninguém sabe se é um novo portátil, se é um novo sistema de mesa, mas se for um de mesa, e eu espero que seja, eu espero que ela finalmente resolva colocar potência naquele bichinho, porque o Nintendo Wii U só tá trazendo ela pra baixo. Infelizmente é o que tá acontecendo. Mas, sobre a questão dela liberar a propriedade intelectual dos seus produtos pra poder entrar nesse mundo mobile, celular e tablets, eu acho sensacional, porque isso pode ser que signifique uma mudança na mentalidade e na metodologia de como a Nintendo está trabalhando, né? Porque eu acho que ela percebeu que com tanta coisa ruim que aconteceu com ela mesma, tá na hora de uma nova estratégia, uma mudança de foco. Ou se não for mudar, mas pelo menos uma inclusão de algo novo naquela linha que ela consegue apresentar pra quem é realmente fã. E eu sempre fui fã da Nintendo, mas eu não tenho o console dela e não tive nem o Wii tradicional. E cara, se isso acontecer, é muito mais fácil pra gente conseguir acompanhar os jogos da Nintendo, sendo no celular e no tablet, né? E uma coisa muito interessante que eu li também no pronunciamento, foi que ele disse que ele, que os jogos que vão ter pra esse tipo de coisa, vai ser desenvolvido pra ele, não vai ser jogo portado, porque eles acreditam, e eu concordo com eles, que jogo portado não é a melhor opção, porque ele foi feito tendo como base uma outra tecnologia, uma outra plataforma. E trazer isso pro mobile é tipo fazer gambiarra, entendeu? É tipo você tentar adequar as mecânicas que foi criada pra um console pra uma tela touch, que não é legal. Então eles vão criar algo do zero, né? Pra celulares e tablets. E isso é sensacional. Agora vamos aguardar, né? Pra ver o que vai acontecer, que tipo de coisa que a Nintendo vai apresentar pra gente. E vamos esperar. E isso é quase certeza de que vai ter pra todas as plataformas, tanto iOS como Android, né? Mas vamos ver quem é que vai sair na frente e o que nós vamos ter vindo por aí. Seja lá o que for, eu acredito que vai ser coisa boa. E é isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E é coisa boa vindo por aí, galera. Finalmente a gente vai ter o tão sonhado Mario pulando na telinha dos nossos celulares. E é isso aí, galera. Um grande abraço pra você. E se inscreve no canal. Valeu! E se inscreve no canal.